A ação começou pela manhã com a realização das meias finais. Teresa Bonvalo e Camila Camp garantiram as vagas na final feminina. Enquanto o lado masculino foi Goni. E o surpreendente João Coppock a avançarem para o iDecisivo. Foi já o início da tarde que se iniciaram as finais do Allianz Figueira Pro. Do lado feminino, Teresa Bonvalo superiorizou-se a Camila Camp já no último minuto e garantiu o segundo triunfo do ano, saindo da Figueira da Foz ainda mais líder do ranking. A final masculina também foi pautada pelo equilíbrio e após um período de incerteza no resultado, Goni Zubizarreta acabou por destacar, alcançando a primeira vitória do ano depois de já ter sido finalista nas duas etapas anteriores. A Liga Mel Surf segue agora para a Praia Grande, onde se realiza o Allianz Sintra Pro de 6 a 8 de junho.